Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. Essa música é uma obra-prima. É tão viciante que vai ser difícil parar de cantar depois de escutar. Infinity. Bonito o início do vídeo. Eu não conheço o Infinity. Bem, né? Conheço o nome. Ah, é o início interessante. Isso é arte. Não convi, não convi, nem vi. Se não tiver tocado em algum programa. MV nem parece velho. Doi, mi, quinze. Ah, já ouvi. Mas talvez nunca tenha ouvido ela inteira. Algum dos integrantes, ele tá nas telinhas ainda? Ativo? Seja como entretenger, apresentador. Eu não conheço ninguém. Tem ator. O Roya tá nos 3-man-vipers, perfeito. Esse pré-refrão é muito bom. O L é ator, mas tá no exército. O líder sempre tá em programas de variedade. Pô, o pré-refrão é bem bom mesmo. O que acontece? O que acontece? O que acontece? É. Mãe! Eu não conhecia não Nunca tinha parado pra ouvir Obrigado por mandar Se a Suzy é a visual feminina mais aclamada na Coreia O masculino é o L Ou não sei quem é o L Rapaziada, a semana toda, menos segunda e sexta Tem live lá na Roxinha A gente faz live todo dia Batendo papo sempre sobre K-pop Então dá uma chance Que a gente se esforça muito aqui no canal Pra vocês chegarem lá Um beijo